Fala galera do canal, eu sou o Guilherme Castro e vamos falar sobre o Boosteroid na TV LG. Isso mesmo, já tá conectado aqui, não testei ainda, eu vi que abriu no navegador, então eu vou fazer o teste aqui nesse vídeo pra vocês, beleza? Então já se inscreve, deixa o like, eu sou o Guilherme Castro, pra quem não me conhece, faço aí vídeos, testes em várias plataformas, televisão, TV Box, celular, pra gente poder jogar da forma mais barata possível. Então se você quer saber como jogar de uma forma mais barata possível, então já se inscreve nesse canal aqui. Beleza pessoal, eu trouxe vídeo testando, tá? Mostrando um pouco mais sobre o que é o Boosteroid, tá? Como funciona, então o Boosteroid na verdade ele é um aluguel de um PC Gamer, né? E a gente vai ter que comprar os jogos na Steam ou na Epic Games, exceto aqueles jogos que são gratuitos, como Fortnite, Rocket League, Warzone e por aí vai. Beleza? Só pra deixar isso claro. Mas eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Também fiz uma live testando o Boosteroid, tá? Também vou deixar o link na descrição, inclusive tem uma playlist só do Boosteroid, né? Então se você quer saber como é que funciona, lembrando que aqui tem como se jogar GTA, FIFA, E-Football, Red Dead, cara, tem muito jogo aqui que não tem, né? No Xcloud e também não tem no GeForce não. Beleza? Vamos lá. Eu vou testar aqui com o meu controle TVLG, tá? Testar no controle GameSphere T4 Pro, pra quem quiser, o link tá aí na descrição. Beleza? Tô usando ele via aquele doble, né? Tem vídeo aqui no canal mostrando como funciona esse controle aqui. 100% compatível, beleza? Beleza? Vamos lá. Já conectei, vocês viram ali, tava conectado no Wi-Fi 5 GHz. Eu estou aqui no meu quarto, né? Então ele é um pouco longe do 5 GHz, mas já dá pra gente fazer um teste. Tô aqui via navegador, beleza? Vamos lá. Deixa eu aparecer aqui. Navegador, beleza? Estou via navegador aqui. Navegador, ó, pra vocês verem. Beleza? Já tem vídeo também usando o xCloud aqui e tudo mais. Então vocês estão vendo que tá no navegador. Vou deixar o link do Boosteroid pra usar pelo navegador na descrição. É bem simples. É cloud.boosteroid.com, beleza? Então tá aqui. Eu vou fazer um teste rápido. Se vocês quiserem que eu faça uma live, deixa aqui nos comentários. Eu faço uma live depois, jogando aqui na televisão, né? Pra gente testar. Mas eu só vou abrir o Euratruck, né? Que é um jogo mais rápido. Abrir ele, ver se vai funcionar o controle, ver se não vai travar e tudo mais. Beleza? Então, vamos lá. Ó, já tô conectado aqui. Vamos lá. Vamos ver se eu vou conseguir usar aqui. Não vou conseguir usar aqui no Boosteroid. Ó. Aqui, vocês estão vendo aí, ó. Vai lá. Vai começar aqui. Ok. Ele abre uma nova aba. Beleza? Mas vai começar a carregar aqui. Até nessa parte eu fui. Aí eu parei e falei, putz, já vou aproveitar e já vou gravar um vídeo aí com o pessoal. Pra poder passar essa novidade aí que eu achei muito massa. Tem uma TV Samsung também. Vou testar nela, tá? Se funcionar, eu trago o vídeo. Se não, não faz nem sentido eu trazer o vídeo. Beleza? Então, fica ligado aí. Se tiver alguma dúvida, galera. Quando tá carregando aqui, ó. Se tem alguma dúvida, entra no nosso grupo lá no Telegram. Tem uma aba só de dúvidas. Beleza? Fica lá mais fácil pra gente tentar te ajudar aí na questão de Cloud Game e por aí. Por aí vai. Lembrando, tem GTA, tem FIFA, tem qual mais jogo? Tem aí do que saiu agora aí, do Hogwarts Legacy. Tem Spider-Man, o remaster e o novo, né? Que é o Marius Morales. Tem Book of War. Tem Days Gone. Tem vários jogos, né? Do Playstation que estão aí, que estão na Steam, né? Ou na Epic Games. Aqui, tá aqui pra gente poder jogar. Tá carregando. Olha lá. Deu um errinho. Deu um erro, certo? Vamos tentar de novo. Tá. Vamos lá. Tá conectando o servidor. Então, pessoal, uma coisa importante. Pode ser que na sua televisão não dê certo. Eu não dou garantia que funcionem todas as televisão LG. A minha é de 2020, tá? Inclusive, o modelo dela tá na descrição. De 2020. 2021. 2022. 2023. Provavelmente vai funcionar. É uma grande chance de funcionar. De 2020 pra trás, acredito que não funcione, tá? Não sei, né? Então, eu tô baseando a minha, que é 2020. Posteriormente, tá? Então, as mais antigas, pode ser que não olhe. Ó. Ok. Vamos fechar aqui a aba da Steam. Certo? Vamos aqui, ó. O nosso euro. Usando controle, ó. Como se fosse o mouse, beleza? Vamos lá. Rodando bem. Será que roda na Samsung também? Aqui não é oficial pelo navegador, hein? Tá? E a LG, junto com o Busteroid, falou que também vai chegar oficialmente o aplicativo. Mas enquanto não chega, ou se a tua TV é mais antiga igual a minha, tá aí, ó. Dá pra jogar perfeitamente. Ah, inclusive dá pra jogar teclado e mouse, tá? Como é jogo de PC, você pode conectar teclado e mouse aqui na sua televisão, com fio, sem fio. O jogo tá rolando. Vamos pular aqui. Vamos ver se eu vou conseguir mexer aqui no controle. Senão eu vou ter que mapear e aí eu não vou entrar, não. Uma baita vantagem, porque o GeForce Now não funciona, tá? No navegador da LG. Não dá certo. Só na televisão que tem aplicativo. Aqui já tá rolando de boassa. É, ó. Não tá funcionando porque eu não configurei, né? Olha lá. Terei que configurar tudo aqui, ó. Certo? Mapear todos os controles. Mas vocês viram que abriu e tudo mais, certo? Choro e bola aí, galera. Menuzinho, né? Aqui do Busteróide. Vamos ver se roda. Pensou? Que maravilha. Eu posso clicar aqui, ó. Pra deixar em tela cheia e sair esses menus. Mas no caso eu vou deixar, tá? Arregando aqui. Arregando aqui. E aí, galera. E aí, galera. Vim aqui no inventário Tirar um pouco de coisa Muito pesado Um fechou a porta A fase que eu estou entupido aqui vai mesmo Show it all in Come on, let's go in Give me a second to Reebok Oh Reebok Oh 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 Got you Oh Acerta Oh 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 Pegar uma arma aqui E se alguma tem bala né cara Olha Olha tudo um monte de arma mas tudo sem bala Nossa Nossa Ah Ah Morri Tá rodando cara, tá rodando topzera Tá rodando topzera Inclusive isso aqui ó É pra você fazer live Pelo PC deles lá Ou seja, você não precisa ter nenhum PC cara Você pode fazer live a partir daqui Isso é muito top tá Ó Vou sair né Vou sair lá do menu Mas Já rolou Aconteceu aqui algumas vezes tá Tá Deixa eu sair do jogo Vou te ampleto Galera Gostou do vídeo? Deixa um like Compartilha Eu vou testar na TV Samsung Se funcionar pelo navegador Eu trago o vídeo tá Se não funcionar É Pergunta aqui embaixo E se ouvir que não rolou Aí eu já deixo comentário aqui Não vou gravar um vídeo Pra falar que não funcionou Beleza? E então TV Samsung TV LG De 2020 pra cima As grandes chances de dar certo A minha O modelo da minha Eu vou deixar aí na descrição do vídeo Então Você dá uma olhadinha lá Pra saber se dá certo Testando Boosteroide Beleza? Boosteroide aqui Na TV LG 2020 Usando Wi-Fi 5 GHz Valeu galera Obrigado pelo vídeo aí Obrigado pela atenção de vocês E bora jogar Gastando pouco Valeu Até mais Tchau 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 Tchau